Temos aqui uma função definida por ramos para diferentes intervalos de x. g de x é definida por segmentos de reta e a reta muda dependendo do intervalo de x que estamos a considerar. Vamos então pensar no seu domínio e depois vamos pensar no seu contradomínio. O domínio disto, e isto é uma revisão, o domínio é o conjunto de todos os objetos para os quais a função está definida. E a nossa variável que representa esses objetos, neste caso, é x. Então, é o conjunto de todos os valores de x para os quais a função está definida. E vemos aqui, para qualquer coisa, qualquer coisa igual a menos 6 ou menor, a nossa função não está definida. Se x for menos 6 ou menor do que isso, não se insere. Não se insere em nenhum destes três intervalos. Então, ela não está definida para isso. Não nos diz, ok, apliquei isto em todos os outros valores de x. Apenas diz, repara, se x se incluir nalguma destas três condições, apliquei isto. E se não se inserir em nenhuma destas três condições, então esta função g não está definida. Então, de forma a estar numa destas três condições, tem de ser pelo menos maior do que menos 6. Portanto, esta parte aqui, o extremo inferior do nosso domínio, está aqui definido. Então, dizemos. Podemos dizer menos 6. Menos 6 é menor que x. E estou a deixar... Então, vamos escrever isso aqui. Todos os números reais. Na realidade, deixem-me escrever desta forma. Posso escrevê-lo mais matemático. Posso dizer que x pertence aos números reais, tal que... Tal que menos 6 é menor que x. Menos 6 é menor que x. E agora vamos lá pensar sobre o extremo superior. À medida que x vai... Apenas quero ter a certeza de que preenchemos todas as lacunas entre x sendo maior do que menos 6 e x menor ou igual a 6. Então, vamos ver. À medida que vamos subindo e incluindo menos 3, estamos nesta condição. Assim que cruzarmos menos 3, iremos cair nesta condição até 4. Mas assim que alcançarmos 4, estamos nesta condição até 6, inclusive. Então, o extremo superior para x, no final, é 6. Menor ou igual a 6. Agora, outra forma de dizer isto, e de certa forma menos matemática, é x. x pode ser qualquer número real. Qualquer número real, tal que... Tal que menos 6 é menor que x, que é menor ou igual a 6. Estas duas afirmações são equivalentes. Então, agora, vamos pensar sobre o contradomínio desta função. Vamos pensar sobre o contradomínio. E o contradomínio é... Este é o conjunto de todos os objetos... Desculpem. É o conjunto de todas as imagens que esta função pode assumir, ou todos os valores que esta função pode assumir. E, para fazer isso, vamos apenas pensar sobre... À medida que x vai... À medida que x varia, ou x pode ser qualquer valor neste intervalo, quais são os diferentes valores que g de x pode assumir? Vamos pensar sobre isso. g de x irá estar entre o quê e o quê? g de x irá estar entre o quê e o quê? g de x irá estar entre o quê e o quê? E poderá... Isto poderá ter sinais de igual a i, mas vou preocupar-me com isso dentro de segundos. Então, quando é que isto atinge o ponto mais baixo? Esta coisa atinge o seu ponto mais baixo quando x é o mais pequeno possível. E x será o mais pequeno possível quando x se aproxima de menos 6. Então, se x fosse igual a menos 6, não pode ser igual a menos 6. Mas, se fosse igual a menos 6, esta coisa aqui seria igual a menos 6 mais 7 seria 1. Então, se x é maior do que menos 6, g de x será maior do que 1. Outra forma de pensarmos nisto é, se menos 6 é menor do que x, então 1 será menor do que g de x. E o motivo pelo qual disse isso é que se colocar menos 6 aqui, menos 6 mais 7 é igual a 1. Agora, isto irá atingir a sua extremidade mais alta quando x for o maior possível. O maior valor neste intervalo que podemos assumir é x igual a menos 3. Então, quando x é igual a menos 3, menos 3 mais 7 é igual a 4. Mais 4. E pode assumir aquele valor porque isto é menor ou igual. Então, o x pode ser mesmo igual a menos 3. E, nesse caso, g de x será igual a 4. Então, vamos fazer isso para cada um destes. Agora, aqui temos 1 menos x. Então, isto irá assumir o seu valor mais baixo quando x é tão grande quanto possível. Então, o maior valor de x, neste caso, será o maior valor de que x se pode aproximar. não pode ser mesmo igual a esse valor, mas pode aproximar-se tanto quanto se queira. Então, se x, vamos ver, se dissemos que x era 4, embora essa não seja esta condição aqui, 1 menos x, 1 menos 4, é menos 3. Enquanto x é menor do que 4, menos 3 irá ser menor do que g de x. Quero ter a certeza que isto faz sentido para vocês, porque pode ser um pouco confuso, porque isto assume o seu valor mínimo quando x se aproxima, ou se está a aproximar do seu valor mínimo quando x se está a aproximar, quando x se está a aproximar do seu valor máximo, porque estamos a subtraí-lo. Então, se escolher a extremidade superior, mesmo que isso não inclua 4, como nos aproximamos, podemos dizer, ok, 1 menos 4 é menos 3. Então, é... Então, g de x irá sempre ser maior do que aquilo. Assim como será... Como será menor do que... Bom, o que é que acontece quando nos aproximamos de x ser igual a menos 3? Então, 1 menos menos 3 será igual a mais 4. Então, isto será 4 aqui. E estas são ambas menor do que... Não menor do que ou igual, porque estas são ambas menor do que... E agora, vamos pensar sobre isto aqui mesmo. Então, 2x menos 11 irá atingir o valor máximo quando x é tão grande quanto possível. E o seu valor máximo irá ser atingido quando x é igual a 6. 2 vezes 6 é 12, menos 11. Bom, irá ser 1. Então, o seu valor máximo será 1. Na realidade, será capaz de assumir esse valor porque x pode ser igual a 6. O seu valor mínimo será quando x é igual a 4. Na realidade, pode ser igual a 4. Temos este sinal de menor ou igual aqui. Então, 2 vezes 4 é 8, menos 11 é igual a menos 3. Então, g de x, neste caso, pode ser tão baixo quanto menos 3, quando x é igual a 4. Agora, vamos pensar sobre tudo, sobre todos os valores que g de x pode assumir. Podemos dizer... Podemos escrever isto de várias formas. Podemos escrever g de x que g de x pertence aos números reais, tal que... Vamos ver. Qual é o valor mais baixo que g de x pode assumir? g de x pode ser tão baixo quanto menos 3. Até pode ser igual a menos 3. Este apenas foi maior que menos 3, mas aqui pode ser maior ou igual a menos 3. Então, menos 3 é menor ou igual a g de x e pode ficar tão alto como... Pode ficar tão alto como... Vamos ver. Assume todos os valores até 1 e depois... Assume todos os valores até 1, mas também poderá assumir valores acima de 1. Pode assumir todos os valores até 4, incluindo o próprio 4. Então, pode assumir valores até 4, incluindo 4. Sendo assim, g de x pertence aos números reais, tal que... Menos 3 é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a 4. Então, o conjunto de todos os valores que g de x pode assumir estão entre menos 3 e 4, incluindo o menos 3 e o 4.